Ela perguntou, já deram selinho ou se pegaram fora das câmeras? Então, né? 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 Fala galera do Junior Manela, eu sou o Juninho e estou aqui com... A Rafaela Hum, Rafaela, bom, galera, mais uma vez trouxe aqui a Rafa pro canal Vocês estão pedindo bastante, então eu continuo trazendo, tá bom? Se continuar batendo bastante like, então você que gosta da presença dela, dela gravando junto comigo Não deixa muito like, senão não vai ter mais ela, beleza? Parou de dar like, não vai ter mais ela Obrigada Eu não gosto de vocês, eu só gosto dos likes Ah, entendi Dá views e like, tá bom? Então tem que ter bastante view e bastante like Outra coisa, também se inscreve aí no canal pra bater 2 milhões inscritos até o final do ano 31 de dezembro Eu também vou fazer algum desafio Ela também, porque se ela bater 500... Mano, você vai bater Imagina Tem um mês Sem nenhum mês Se ela bater 500 mil inscritos até 31 de dezembro, ela vai... Mano, você vai entrar no Gabo mesmo? Mano, você vai ter ganho Acho que é isso, deixa o meu milhão então Vamos ver Ela vai realizar desafio que você escolher Então já deixa aí nos comentários, já manda pra ela também E é isso, mano Bom Bom, tem vídeo todos os dias aqui, tá bom? 19 horas Então você tem que estar inscrito Também se inscreve lá no dela pra ela bater 500 mil inscritos Rafaela Souza, né? Isso E qual que é o seu Instagram? Rafaela Souza também, com dois Fs Tá aparecendo aqui, ó Vai lá, segue ela que tem foto comigo Vai lá na foto e comenta Vim pelo canal de Júnior Manela Vocês são lindos Pronto E agora eu vou responder e curtir, hein? Me marca Vamos começar Pra você participar de um vídeo desse O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no meu Instagram agora Que é Júnior Manela com dois L's Me seguir E fica atento Porque sempre quando eu fazer um vídeo respondendo perguntas Eu pergunto aqui no Store E aí você aparece, tá bom? Que, ó Tirei print Vou recortar E você vai aparecer Que, Leandro, eu vou te mandar Você coloca a pergunta aí em algum lugar Morou? Vamos lá, então? Que comece agora Polêmica E... É isso, mano Que vocês gostam disso Tá bem polêmica Ah, tem um vídeo no seu canal, né? Tem Então vamos começar A primeira pergunta foi do B__Juela2019 Bye Bye, né? Bye Namoraria com a Rafa? E Rafa, namoraria com o Juninho? Manda beijo Um beijo aí pra você Tá bom? Muito obrigado pelo fã clube aí pra gente Na verdade E... Vamos lá Deixa eu responder antes? Pode Lógico que não Você vai responder Não, vai você primeiro Não, tô com dor de ouvido Vai Não Tá doendo aqui Você primeiro Você vai Mas pode Tá bom, vai Eu sou o primeiro, então Porque a menina tem que falar depois Vai, da hora Bom Se eu namoraria com ela Deixa eu pensar bem Bem, difícil tomar essa decisão, né? Então tá Não É só uma pergunta Será que eu namoraria? Tá Não é essa opinião? Tá brava? Não É só você esperando Mano, tenho vontade de apur... Bom Não, pode... Eu tenho que ser sincera? Tem 100%? 100% Não, não posso só dar uma zoada pros inscritos? Não Tá bom Não é? É a sua opinião Tô brincando Namoraria, velho Vou ser sincera Namoraria Sabe por quê? Eu vou falar o porquê Depois você pode dar a sua opinião também E, sobre não, não tem que ser a mesma que a minha Só porque a minha foi Por quê que eu namoraria com ela? Porque eu acho ela muito bonita Deixa eu ver Eu acho ela Uma menina Tipo assim Ela tem 18 anos Mas a cabeça dela é muito boa Eu gosto das ideias delas e tudo mais E, além de tudo Ela é muito perfeita Tipo, não perfeita Mas perfeita nesse mundo que a gente tá vivendo hoje Por ela ter ficado com só cinco caras Por ela... Mano, é difícil achar uma menina que é certa hoje em dia Geralmente você só acha Não que não seja certa Mas, né, entendeu? Isso aí também é uma coisa legal Eu tô falando das coisas ilegais Tô dando um motivo E... Ah, tem mais Mas, senão o vídeo vai ficar 10 anos aqui Vai, fala você Então, eu também tô aqui pensando Se eu namoraria ou não Não, tem que ser sincera Vai, eu posso ficar... Ué, eu não tô falando que eu namoro você Eu namoraria, vai Eu pergunto a namoraria Ah, eu não sei Não sei Não mesmo? Não sei Eu não encano Eu namoraria Sabe por quê? Ah, então vamos namorar Caramba Tô perdendo tempo Não, mas assim também, né? Calma Ai, eu que... Agora tô feliz Ué, porque eu admiro muito você Você é uma pessoa Tipo, você é novo O quê? Olhinho assim, ó De coração Não, não vou falar muito então Deixa Vai, fala Vai, fala Fala, fala Fala Não, admiro muito você Porque você é novo E tipo, você tem uma cabeça Você é muito madura E ao mesmo tempo brincalhão Tipo, não, brincar é outra coisa Não, mas só que, entendeu, né? Tipo, você não é infantil em todos os sentidos Entendi Só é algo Só é algo Sinal de brincadeira É E pela pessoa que você é Pelo tipo Você luta pelas coisas que você quer E vai atrás Tem uma cabeça boa E tipo, pensa igual Às coisas que eu penso também O que mais? E é muito bonito também Ah, eu queria ouvir isso, só Não, é muito bonito, né? Estilou, né? Muito bonito não Sou mais bonito, né? Pode falar Pode dar essa moral Mais bonito Isso aí é fácil escolher É bonito Mais bonito É bonito Não, fala a verdade Acho mais bonito Mais bonito aí do povo aí Nossa, mas você acha? Não, isso aí também É o defeito, né? Não, mas é estiloso O mais bonito? O mais bonito? É Não, fala a verdade Não, não é Eu sou a mais bonita? Lógico, eu já falei isso Não é só o que você falou Bom Vai, vamos para a próxima pergunta Que essa aí já ficou gigante A segunda a gente tem que responder Vai rápido aí Quer ler? Mano, essa aqui é muito legal E é outro fã clube Se liga Não, não vou dizer É verdade Vai, lê aí Quem que mandou? Love for Joela É outro fã clube Um beijo pra vocês aí, ó Um beijo, obrigada Ó, o que achou do outro Quando se viram pela primeira vez? O que achou um do outro? Agora você começa Tá, é o quê? A primeira vez que eu vi ele Ele já chegou me zoando E eu nem conhecia ele Eu sou assim, desculpa Eu só sabia o nome dele Eu nunca te avisei na vida Não, você sabia quem eu era? Sabia quem eu era? Mas a gente nunca tinha se visto A gente nunca tinha chegado perto Nesse olhado aqui no André Mas eu achei você engraçado Achei você bonita Isso Essa é a hora que eu mais gosto Bonito e estiloso Isso aí eu já sei Mas é engraçado Geralmente as pessoas me acham chato Porque eu sou chato Não, mas eu não liguei Você mesmo chegou me zoando Fazendo as suas coisas Que tira o meu fã naquela hora Que eu cheguei assim Gente, que menino doido É? Você fica olhando pensando isso? Não, não é Então, mas parece que eu conheço ele faz tempo Mas não Ah, mano Galera, eu falo pra ela isso sempre Eu queria muito voltar lá naquele primeiro dia Tipo, hoje Sabendo tudo o jeito que tá hoje Voltar lá no primeiro dia Só pra relembrar Mano, foi muito... Que engraçado É engraçado Bom, agora minha vez O que eu achei dela É igual Já conhecia tal, tudo Cheguei Achei ela mais bonita do que por foto Isso aí é verdade Cheguei e falei Mano, que menino é bonita E o pior não é isso Cheguei Ela tava na mesa com três caras lá Três, quatro caras E os quatro querendo ficar com ela Os quatro dando em cima Isso eu não sabia Eu tô muito sono Os quatro dando em cima Os quatro querendo ficar com ela Eu falei Mano Que é, né? A menina é diferente mesmo E aí... É... Só isso que eu achei E achei legal também Porque você não falou muito, né? Você ficou só rindo Porque eu ficava zoando ela Zoando e ela ria Então o que você achou? Mais bonita do que eu achava por foto Porque a gente... Depois... É porque isso aí Foi essa primeira impressão Nesse dia aí A gente conversou um monte Aí eu achei ela muito legal Galera, eu juro Eu achei... Falei assim... Porque... Ela é... Mano, eu achei O que você já parecia Essa brincada Pra mim Que bom Eu achei você tipo Muito boazinha Achei você bem legal E tudo mais Ok Bom, vai Vamos pra próxima pergunta Só que antes desse seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal dela E na descrição E... Eu quero falar um negócio aqui Deixa eu ver a próxima pergunta Deixa eu ver o negócio Que é... Mano, aí Eu vou ter que falar 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 Mano, eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Ó A próxima pergunta é Joela Underline UFC É mais um fã clube Mano Galera, a gente tá acompanhando aí Que vocês estão fazendo muitos Vários, vários fã clubes pra gente E... Mano, a gente sempre tenta curtir tudo Eu falei isso no meu Instagram Um beijo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por gostar da gente E tudo mais Mesmo a gente não sendo tipo um casal E tudo mais A galera gosta muito Chippa bastante, né? E... É... Muito obrigado, mano Pelo carinho Porque, ó Ajuda bastante Eu mandei coisa Tá pegando tudo de UFC Um diferente do outro E, mano É pergunta legal É, mano Tão ajudando bastante Você ama eles? Eu amo demais Ah, bom Obrigada Eu tô sempre também tentando curtir tudo Seguir Mano, eu já... Fé, eu sempre falo isso Desde o começo da minha carreira Como youtuber, mano Fã clube é uma coisa assim Que eu tenho um carinho muito especial Porque... Eu acho incrível, mano A pessoa perder... Tipo... Perder o tempo dela E tudo mais Pra se dedicar Por pessoas que ela não conhece pessoalmente Entendeu? Tipo, gostar Pelo que eles assistem Por a gente estar tentando Entreter vocês E deixar vocês felizes E por isso que a gente... Mano, vocês estão curtindo alguma coisa A gente grava bastante A gente se dedica bastante Tá bom? Então vai Vamos lá Agora vamos responder rápido Porque senão vai ficar grande o vídeo Um defeito dela E aí você fala o meu Eu vou falar Nossa, já sabe Um defeito seu Tá, fala Juro que é difícil mesmo Nem um ficha saco Mas eu prometo que... O que é? Um defeito, devido Mano, velho Juro que é difícil Nossa, se fosse qualquer outra menina Eu ia saber já Uns três Um defeito Ela tá querendo Que eu falo o pé dela Mas eu não acho não Todo mundo fala que meu pé é feio Mano, eu não sei Nossa, velho Ah, eu não sei Tô falando sério Sem puxar Juro, eu tenho bastante Eu sei que ela Pode falar uns 500 aqui O que eu vou falar de efeito? Eu não sei Deixa eu ver Um defeito Ela é... Ah, não sei Vai, fala aí Eu prometo que eu não sei, mano Eu prometo Sem querer puxar saco Não sei, mano Você Vai, ela fala um Eu não vou falar Porque eu prometo que eu não sei Todo mundo tem defeito Fala aí Tá, pensa Eu vou falar Não, não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá bom, o defeito dela É ter ficado com cinco caras Pronto, eu não devia ter ficado com nenhum Nada mais que um pior que o outro Vai Fala o seu, mano Vai Vai, fala o teu É, não é o mais alto que eu fiz, galera Ele Gente Não, tem um que eu gosto Você sabe, né Não é fera Vai, fala você Vai É Eu provoco mesmo Vai É, ele, gente Ele fica Não é um só Eu tenho vários Não, mas eu vou falar desse Um Ele não pode sentir nada no corpo dele Que ele acha que ele vai morrer É Isso é um defeito Não, eu não acho Não Não é Meu Deus, que que é isso? Isso aí é crise de ansiedade Eu vou morrer Nossa, mano Eu tenho um monte de defeito Ela falou esse aí Eu achava que ela ia ver Não, mas por que, gente? Olha, eu fiz um negócio no meu nariz E ele comeu Tipo, só uma pontinha sangrando Ele virou pra mim Meu Deus do céu, você vai morrer Foi desesperado Não, eu... Não, mas eu tenho mais, né? Vamos lá Vamos pra próxima Engraçado isso O próximo é A Sarah Weiss? Sarah Thurais? Sei lá Sarah Thurais Deixa eu falar o nome errado, né? Mas eu não sei Então lê aí Eu não tô entendendo Ah, não sei É, tá? É, tá? Bom Ela perguntou Já deram serinho Ou se pegaram fora das câmeras? Então Né? 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 Não, então Não 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 Não, tio Não Vai, próxima Próxima Vai É a última agora? Ah, é A última pergunta é Que mais estão fazendo, né? Que eu não preciso nem Selecionar uma pessoa Se a gente tá namorando Você recebe muito essa pergunta? Recebo Todos os dias Milhares de vezes Muita, mano Mano, galera Eu postei uma foto com ela no meu Instagram Você não tem noção Um tanto de familiar Um tanto de pessoa próxima Que já chegou Tipo É, cunhada É, tipo É, tá namorando Não sei o que Quando vai apresentar pra nós É, até minha tia Então Mano, todo mundo acha isso Enfim Não toma Até porque Se a gente tivesse namorando Vocês iam saber Por que Eu ia fazer um pedido de namoro Uma bonitinha e tudo mais É, exatamente Inclusive Inclusive Fica difícil gravar um pedido de namoro muito legal, mano Por que? Não fica? Não sei Tô perguntando só Já viu um pedido de namoro bem legal? Já É? Filmado? Quem? Fala aqui Sério? Tá legal, né? Sério mesmo? Uhum Vou ver depois Bom Muito like aí no vídeo, galera Se inscreve no canal Tamo junto Quer que ela volte Deixa muito like, tá bom? Um beijão É nóis Tamo junto Tchau, tchau Dá tchau Tchau